Olá, eu sou a Jéssica Bueno e vim falar para vocês sobre gestão de projetos, mas uma gestão de projetos Lean, tirando todos os desperdícios do seu processo, trazendo valor para o seu cliente e um diferencial competitivo dentro das suas organizações. Vamos entender um pouquinho o que é essa gestão de projetos e entender também sobre Lean e como a gente aplica essas ferramentas, essa filosofia dentro do dia a dia, dentro das nossas organizações. Eu sou formada em Engenharia de Produção, mestre em Ciências e Engenharia de Materiais e sou Black Belt em Lean 6 Sigma. Vamos lá? Dentro das minhas vivências, eu vou estar traçando para vocês vários exemplos, vários acontecimentos comigo dentro das organizações, dentro de uma multinacional que trabalha com gestão de projetos, sempre na linha de Lean. Olha só, vamos iniciar nossa aula pensando realmente o que é projetos, o que é essa gestão de projetos e depois o que é esse Lean, né? O que é tanto o pessoal falando no dia a dia, dentro das organizações sobre o Lean, Lean Manufacturing, Lean Thinking, o que é isso, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que por que a gente tem que estudar dentro das organizações pensando em Lean. Então, quando a gente fala dentro de um cenário que a gente está vivendo dentro das organizações, a gente tem dois pontos que são bem importantes. Primeiro, um cenário de mudanças e um cenário de competitividade. Primeiro que mudanças sempre serão necessárias. Então, as organizações sempre vão estar buscando melhorias, mudanças dentro das suas operações. E vão estar ligadas ao ambiente ao qual está inserida a empresa. O mercado, o local, o país, né? Tudo isso envolve mudanças dentro de uma organização. Também não podemos esquecer que quando a gente tem um planejamento estratégico de uma organização, ela olhando o seu horizonte, né? A longo prazo, a gente está pensando também em mudanças para chegar naquele longo prazo e atender esse planejamento estratégico. Então, estamos falando também de mudanças que irão ocorrer dentro da organização. Mudanças serão, sempre serão desencadeadas de novos projetos que podem ser o caminho para alcançar uma meta ou um objetivo proposto, né? Então, olha só, eu tenho aqui novos projetos a partir de uma mudança dentro da minha organização. Eu sei que também a partir de um planejamento, de um objetivo, de uma meta da minha organização, eu vou ter mudanças dentro da minha organização. Por isso que trabalhar com gestão de projetos é super importante dentro do dia a dia, dentro das organizações, porque elas trabalham com mudanças. Elas vivem as mudanças no seu dia a dia. E a competitividade, cada vez mais os negócios, né? As empresas estão trabalhando com mais competições, estão mais competitivas, né? Então, para que uma empresa consiga se manter líder, devemos investir em gestão de projetos. Se eu quero a mudança, eu sei que tem um planejamento estratégico, eu sei que o mundo está tendo muitas mudanças, eu preciso investir nos projetos para continuar sendo competitiva, continuar sendo líder no mercado, estar viva no mercado, a fim de melhorar a produção, diminuir os custos, buscar novas alternativas e, por fim, melhorar o lucro da empresa. Então, olha só, eu quero melhorar a produção. Quando a gente fala em produção, eu estou falando de processo de transformação. Então, pode ser mudar algum processo dentro de uma organização que não precisa ser maturatura, né? Pode ser uma empresa, por exemplo, de serviço, que ela precisa melhorar os seus processos, então, melhorar a sua produção dentro da sua linha de serviço, dentro da sua linha de produto, que é um serviço. Eu quero diminuir o custo, porque para ser competitiva, eu preciso ter custos menores para continuar no mercado, né? Ter um diferencial dentro desse mercado também pelo meu cliente. Buscar novas alternativas, voltando lá na nossa mudança, né? Buscar novas oportunidades, novos projetos, novas melhorias, novas alternativas de realizar o mesmo trabalho atual, né? O que eu estou buscando de alternativas para ser um diferencial competitivo perante o meu concorrente e melhorar o lucro da empresa. Lembrando, gente, que empresa, né? Ela precisa ter lucro para estar viva. Para ela estar viva e ser competitiva, a gente precisa fazer projetos, mudanças dentro da nossa organização. Então, olha só, a importância da gestão de projetos, mudanças e competitividade são itens importantes para a gente ter um diferencial de pedido, um diferencial dentro das nossas organizações. Olhando aqui com o objetivo da nossa aprendizagem dentro dessa aula, é importante a gente fazer um adento aqui sobre quando a gente fala de Lean, né? Porque o objetivo da aprendizagem aqui é conhecer os conceitos iniciais de gerenciamento de projetos e entender o que é Lean Manufacturing. Ai, por que Manufacturing, né? Eu falando em gestão de projetos, vai me limitar a um processo produtivo, a uma manufatura? Não, quando a gente pensa em Lean Manufacturing, é uma mudança, uma metodologia que a gente está trabalhando, um pensamento diferente, um pensamento Lean. Então, não significa que você precisa estar sempre, vai trabalhar com Lean Manufacturing apenas numa indústria. Não, você pode trabalhar na saúde, pode trabalhar em escritório, pode trabalhar em processos de serviço, que você pode utilizar o Lean, né? O Lean Manufacturing com seus conceitos dentro dessas organizações. Então, eu vou colocar aqui para você conhecimento de gerenciamento de processos, eu vou mostrar para vocês o que é o Lean Manufacturing que pode ser aplicado em diversas organizações e diversas empresas. Então, olha aqui, compreender como os conceitos da metodologia Lean Manufacturing são aplicadas dentro do gerenciamento de projetos. Assim, eu faço um adento também aqui para quê? Quando a gente pensa num pensamento Lean, né? Uma filosofia Lean, eu estou pensando também no Mindset Lean, né? O que eu estou pensando nisso? Quando a gente pensa lá no primeiro livro que começou a falar sobre essas configurações da mente, né? Que a gente vê nesse Mindset Lean, o que eles falam, né? A primeira pesquisa que foi realizada, eles colocaram lá dois grupos. Imagine só, dois grupos que eles foram incentivados, falando que eles eram inteligentes, com a mesma ação. Então, imagina, eles tinham a mesma ação, uma ação não muito difícil, dois grupos, e um foi incentivado e falado toda hora para ele, olha, vocês são inteligentes, vocês são inteligentes. O outro, não. Eles falaram que eles eram esforçados. E a gente começa a entender as configurações das mentes. Aqueles inteligentes, eles tiveram realmente um diferencial dentro da ação? Sim, eles conseguiram resolver. Porém, quando eles foram colocados para novas oportunidades, novas ações, novos desafios, eles travaram, porque eles tinham um pensamento que a gente chama de configuração de mente fixo. Aqueles que foram colocados como esforçados, né? Eles trabalhavam sempre na parte de um crescimento. Então, eles viam oportunidades, eles eram desafiados, eles iam atrás desses desafios. Então, eu coloco aqui para vocês, no Lean, a gente tem que ser assim, né? A gente tem que trabalhar dentro dessa melhoria, nessa mudança, tanto nós como dentro da organização, que a nossa configuração de mente seja sempre um crescimento. Que a gente encontre os problemas e coloque eles como uma oportunidade de melhoria. E essas são as filosofias que a gente trabalha com Lean. Então, como isso é importante dentro de uma gestão de projetos? Então, eu quero ser desafiado. Em cada novo projeto, eu vou estar sendo desafiado. Então, eu não vou ficar com medo, né? Não vou ficar achando que eu não vou conseguir resolver ou não quero uma mudança. Eu quero ser desafiado. Eu tenho uma configuração de mente de crescimento. Eu sou esforçado. Eu estou fazendo sempre melhorias e mudanças. E a gente vai falar isso sobre uma ferramenta específica sobre isso, que é o Kaizen. Que fala realmente dessas melhorias contínuas. Continuando aqui, o que são projetos? Olha só. Projetos é uma atividade organizada, com início, meio e fim, que tem como objetivo criar um produto, um serviço ou um resultado exclusivo. Então, projeto é uma atividade organizada. Se ela é organizada, eu tenho ferramentas, eu tenho métodos para ser executadas de início, meio e fim. Então, ela tem uma sistemática. Existe uma configuração para chegar nisso, né? Existem as etapas para chegar no projeto. Quando eu falo já de uma gestão de projetos, já é um conjunto de conhecimentos e técnicas, habilidades e ferramentas na coordenação dos esforços e gestão dos recursos disponíveis para conseguir alcançar os objetivos propostos. E, por consequência, atender as necessidades que motivaram o projeto. Então, eu tenho lá o projeto que tem início, meio e fim. A gestão desse projeto vai trazer técnicas para gerenciar esse projeto, habilidades para as pessoas que estão dentro desse projeto, executar esse início e meio e fim. Trazer ferramentas que me ajudem a entender e trabalhar e fazer as mudanças necessárias para esse projeto funcionar. Eu vou trazer uma gestão das pessoas, dos recursos que estão trabalhando dentro desse projeto. Então, o projeto é aquela atividade de início, meio e fim. A gestão é uma atividade que a gente chama ali de apoio para aquele projeto funcionar, para gerenciar aquele projeto. Então, quando eu falo uma gestão de projetos, primeiro eu tenho que saber qual é o projeto que eu vou estar trabalhando, qual é o objetivo que eu vou estar trabalhando. E a gestão vai ajudar que aquele projeto realmente chegue no final, dentro daquele horizonte de planejamento, dentro daquele objetivo de meta, que ele funcione da melhor forma possível. Por isso que eu preciso ter técnica, eu preciso ter habilidade, eu preciso ter ferramentas para me ajudar dentro dessa coordenação, dentro desse projeto. Eu preciso de recursos, eu preciso gerenciar esses recursos para atender toda a necessidade que vai motivar e atender a meta desse projeto. E aí, estamos falando de gestão de projetos. Olha só, dentro de um projeto, a gente pode ter algumas complexidades. Olha assim, olha esse quadro, né? Quando a gente observa aqui essa complexidade, significa que dentro de um ambiente de negócio, a partir desse ambiente de negócio, eu posso ter projetos mais complexos do que outros. Por exemplo, aqui, de um ambiente de simples para mais complexo, de um ambiente técnico, né? De simples para complexo. Então, dentro desse plano cartesiano, eu tenho esses dois pontos aqui para a gente analisar. Então, se a minha organização, ela trabalha com um ambiente de negócio complexo, e o nosso ambiente técnico também é complexo, eu estou trabalhando com uma gestão de projetos, com projetos muito complexos. Então, significa que o meu gerenciamento aqui tem que ser diferente de um simples ou rotina. Aqui, o meu gerenciamento de projetos tem que trazer habilidades para quem vai estar trabalhando, ferramentas para quem está trabalhando, complexas que atendam para ter no final do objetivo, dentro daquele horizonte de planejamento, eu consiga finalizar esse projeto com as metas colocadas. Então, novamente, se eu tenho um ambiente de negócio médio e um ambiente técnico médio, eu posso colocar que eles estão aqui nesses pontos. Então, aqui, ele está entre um projeto com um ambiente técnico rotineiro e um ambiente de negócio desafiador. Não é tão complexo, mas o ambiente do negócio é desafiador. Então, é mais competitivo, o tipo de negócio é diferente, a busca por dados é diferente do que algo que é mais simples dentro de um projeto. Então, dentro dessa gestão de projetos, eu preciso me conhecer. Onde está o ambiente na minha organização? Será que eu estou trabalhando com ambientes mais simples, mais rotineiros? Então, os meus projetos são mais tranquilos ali, né? Mas que sejam sistemáticos, que tenham ferramentas, que sejam organizadas, que existe uma gestão, ou eu vou estar trabalhando com projetos mais complexos? Também temos as incertezas. Se eu tenho uma complexidade, eu tenho as incertezas também nessas gestões de projetos. Então, todo o processo, toda ação, existe uma variabilidade, né? Que a gente coloca, né? Pode haver um erro, um grau de confiança diferente. Então, quando eu falo de incerteza, é que quando maior o grau de desconhecimento, maior a incerteza e maior risco associado. Então, se eu não conheço o meu negócio, se eu não conheço o meu projeto, não conheço o meu processo, as minhas incertezas são maiores. Por isso que, dentro dessa gestão de projetos, eu preciso trazer ferramentas que melhorem o meu conhecimento para que diminuem as minhas incertezas. Então, olhando aqui, incerteza e complexidade. Temos aqui a primeira categoria, pequenos projetos de engenharia, organização de um evento. Então, a incerteza é baixa e a complexidade é baixa. Porém, aqui na categoria 4, a gente tem grandes projetos e uma pesquisa e desenvolvimento. Eu preciso desenvolver esse projeto, eu preciso de um novo, uma inovação. Então, a complexidade é maior. E a incerteza também é maior, porque é algo novo. Eu não tenho como fazer uma comparação. A gente fala assim, não existe como eu fazer uma amplitude do que foi antes e depois, e ver qual que é essa amplitude que ocorreu para ver como que vão ser os novos projetos. Eu não tenho isso. É uma incerteza muito maior. Então, quando eu tenho esse tipo de incerteza, como é importante a gente trabalhar com gestão de projetos. Entender que esses projetos vão trazer influência lá no meu mercado. Que é um mercado que está trabalhando com mudanças, é um mercado que está competitivo e eu preciso estar dentro desse mercado sendo competitivo e vivo. Porque as organizações, como a gente colocou, elas precisam ter lucro. Se elas precisam ter lucro, essas incertezas podem influenciar no seu processo e pode acabar, vamos colocar dessa forma, com uma organização. Então, olha só, como gestão de projetos, ela é importante em todas as organizações. Colocando aqui, a gente tem o tal do Lean. E da onde veio esse Lean? Por que a gente fala tanto de Lean? Eu acho legal a gente sempre falar sobre um ponto que a gente traz dessas incertezas e complexidades, é que existe um marco do Lean. O ano 2000 foi um marco da Toyota. Desculpa. Porque o Lean, gente, ele veio lá das sistemas Toyotas. Sistema de manufatura da Toyota. Pensem só, é uma empresa que em 2000, apesar de estar em quarto lugar em lucro, em faturamento, desculpa, entre as outras montadoras, ela ficou com lucro bruto três vezes. Três vezes não. A soma das três montadoras, imagina só, a soma das três montadoras, era menor do que o lucro que a Toyota teve em 2000. Isso trabalhando com o sistema Lean. Olha como essa ferramenta é importante. Então, em 2000, mesmo ela sendo a quarta montadora, se somasse o lucro das três montadoras, não dava o lucro bruto que a Toyota teve. E o pessoal ficou atento. Nossa, mas como que eles estão realizando isso? Como que isso está acontecendo? Por que que eles estão fazendo diferente? E por que a gente não pode colocar isso dentro de uma gestão de projetos? Então, Lean é isso. a gente trazer esses conceitos e trazer esses conceitos para uma gestão de projetos. Então, quando a gente trabalha dentro dessa somatória de importâncias, dentro desses conceitos que a gente tem dentro de Lean, a gente fala que existe três princípios. E observa que aqui a gente tem A, B, C, D e E. Mas quando a gente fala nos três princípios Lean, se a gente alinhar eles, tem lá o propósito, o processo e as pessoas. Por que a gente divide em três e aqui está A, B, C, D e E? Por quê? Em propósito, é quando a gente fala do propósito e de entender o que é valor. Então, primeiro ali, especificar o que é valor. Aí, o que a gente fala em valor não é valor momentário, é o que é valor para o seu cliente. Eu costumo dizer para os alunos e eu costumo de enxergar isso dentro do meu dia a dia, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, é o olhar do cliente. O que o cliente quer ali? O que ele está enxergando como valor? Tudo aquilo que ele não enxerga como valor, para mim, é desperdício. Olha lá o segundo quadro aqui, o desperdício sendo trabalhado. Então, o primeiro tem a primeira fase de princípio, a agregação de valor. Pode ser que um projeto, ser ágil, é algo que é importante para o meu cliente. Então, agrega valor para o meu cliente, trazer projetos mais ágeis. Então, o tempo é algo importante para o meu cliente. Pode ser que um projeto com o menor custo é algo que agrega valor para o meu cliente. Olha como o princípio de Lean está aqui, sendo vivenciado dentro de uma gestão de projetos. Pode ser que um projeto com mais qualidade seja um projeto realmente de valor para o meu cliente. Então, dentro dos princípios de Lean, eu consigo observar lá, especificar valor, identificar dentro da cadeia de valor dos produtos e remover as etapas que geram desperdícios. Então, quando eu penso lá dentro do meu propósito, do meu Lean, a gente está trabalhando aqui. Eu olhei o que é valor para o meu cliente, certo? E para cada cliente existe um valor. Preciso entender e conhecer o meu cliente. A partir de uma visão de um fluxo da minha organização, de todos os processos da minha organização, eu tenho que olhar lá. Isso é valor e isso não é valor. No momento que eu encontro aquilo que não é valor para o meu cliente, a gente chama isso de desperdício. Desperdício dentro do nosso processo existe vários. Então, aqui, alguns deles. Eu tenho aqui um desperdício de estoque, eu tenho desperdício de superprodução, eu tenho desperdício de espera, eu tenho desperdício de transporte, eu tenho desperdício de processamento, eu tenho desperdício de movimento, eu tenho desperdício de produzir defeitos, não conformidades e eu sempre coloco aqui sete mais um. O que é esse mais um? É o desperdício de não utilizar o conhecimento da sua equipe e da sua organização. Quando a gente fala de gestão de projetos, a gente está trabalhando no contexto de trabalhar com equipes, trabalhar com grupos, trazer, agregar valor ao conhecimento. O conhecimento que tem ali trabalhando na prática naquela atividade ou conhecimentos e visões de outros integrantes dentro da sua organização. Então, aqui são sete mais um. Quando a gente olha desperdício, alguns pensam assim, ok, estou lá na minha gestão de projetos, tudo que eu achar que é desperdício nessa organização, do início, meio e fim, eu vou eliminar. Não, muitas vezes eu tenho que diminuir esse desperdício. Nem sempre é possível eliminar esse desperdício. esse desperdício às vezes ele vai estar presente no processo, mas eu preciso trabalhar com ele, fazer as mudanças necessárias para ele ter o menor custo possível. Depois que a gente enxerga toda essa visão de valor, identificar a cadeia de valor dos nossos processos, eu vou fazer com que essas etapas criem valor, fluam. Então, eu tenho que ver o fluxo desse valor, como que está esse princípio de valor. Fazer com que a produção seja puxada pela demanda. O que é puxada pela demanda? Quando eu estou falando de puxada da demanda, é que eu vou iniciar os meus projetos a partir de uma solicitação do meu cliente. Eu não vou empurrar projetos, eu não vou acumular projetos, eu não vou acumular atividades antes que sejam puxadas. Por exemplo, numa gestão de projetos, eu tenho um prazo de 20 dias para realizar uma ação. Eu faço em 5. em 5 dias eu fiz essa ação. Significa que eu tive, olha só, eu não fui, não fui, viu que é valor para o cliente que era os 20 dias, ok, fiz em 5, muitos podem achar, isso é ótimo. Não, eu tive uma super produção, porque eu tive esses dias a mais que teve ali. E esse material que eu produzi, essa etapa que eu fiz dentro do projeto, ela pode ter que sofrer algumas mudanças, alguns retrabalhos. e quando eu falo de mudanças e de retrabalhos, é desperdício de produzir defeitos, é desperdício de processamento. Então, eu fiz, com mais rápido, eu fiz uma super produção e não peguei o fluxo do meu cliente, que é um sistema realmente puxado pelo meu cliente e não empurrando as informações para o meu cliente e estou trabalhando aí com desperdício. Olha como é importante a gente saber realmente um planejamento, um plano certo dentro da nossa gestão de projetos. O outro ponto que eu coloquei são as pessoas, né? Então, fazer primeiro com que a produção seja puxada pela demanda e o nosso E, gerenciar para que busca a perfeição. Então, dentro do nosso Lean, a gente quer o aperfeiçoamento das pessoas que estão trabalhando dentro de uma gestão de projetos Lean. A gente quer o treinamento, quer a melhoria, quer a mudança dentro das pessoas que estão trabalhando dentro de uma gestão de projetos Lean. E o Lean Manufacturing, olha o serve, a gente fala o Manufacturing, comentei com vocês que muitos acham que só na manufatura, ele pode ser colocado em qualquer lugar, né? Ele pode ser trabalhado, esses conceitos, em qualquer organização, porque a gente encontra o que é valor dentro das organizações, eu consigo enxergar desperdício dentro das organizações, eu consigo gerenciar e melhorar e aperfeiçoar a mão de obra dentro das organizações. e eu tenho esses desperdícios dentro das organizações, né? Eu consigo enxergar que eu consigo, que existem esses desperdícios e os desperdícios são oportunidades de melhoria. Tá bem? Olha só, como a gente coloca, né? Com os princípios ali dentro de Lean, né? Dividido em, olhando nesse círculo, as pessoas estão relacionadas a quais tipos de desperdícios, a qualidade está relacionada em quais tipos de desperdícios dentro do meu processo, a quantidade está relacionada a quais tipos de desperdícios. Então, aponta ali no meio a meta ali, tá falando que é os tipos de perdas, né? Então, as pessoas estão relacionadas ao processamento, movimentações desnecessárias e espera. Se a gente pensar num escritório, a gente tem, às vezes, atividades sendo realizadas em mais de um setor, a mesma atividade. Observe no seu dia a dia, será que você não está fazendo a mesma atividade que um outro setor, mas existe uma barreira entre setores e não traz as informações e a gente está lá tendo um processamento desnecessário. Estou refazendo algo que o outro já fez ou estamos fazendo junto, né? Atividades iguais. Por que essas informações não estão contidas para todos, né? Para não ter mais uma pessoa trabalhando com isso. ou movimentações desnecessárias, pessoas longes, equipamentos longes. Por que que está tendo essa movimentação desnecessária? Se a gente pensar em informação dentro de uma gestão de projetos, por que as informações estão passando, às vezes, para locais que não são necessários? Ou não estão nem chegando, né, nos locais corretos? Será que existe uma espera? A gente chama dentro dessa espera que existe um gargalo. O que é esse gargalo que a gente fala significa que uma atividade anterior, um posto de trabalho, por exemplo, anterior, ela está com mais rápida que a próxima. E aí fica um estoque intermediário. Então a gente fala que ali existe um gargalo, porque eu não consigo processar o produto ou processar as informações na mesma velocidade da atividade anterior. E aí forma um gargalo dentro do meu sistema. E aqui tem uma espera, pode ser uma espera de produto, uma espera de informação, uma espera de movimentação, né? Então uma espera dentro de uma gestão de projetos, principalmente de uma informação necessária para continuar as etapas, porque ela tem início, meio e fim dentro de um projeto. Quando eu penso em quantidade, eu também tenho itens de perda. Eu posso produzir muito, posso mover as coisas e posso ter um inventário. Quando eu penso em qualidade, eu posso estar fixando defeitos. E é muito interessante que às vezes os nossos problemas estão escondidos dentro do nosso processo, né? Dentro da manufatura, a gente enxerga muito isso quando a gente tem um sistema não puxado pela demanda e sendo empurrado. Porque ser empurrado quer dizer que eu estou produzindo mais, estou produzindo mais. Então eu tenho um estoque muito grande, porque quando o cliente compra, eu já tenho o estoque e mando para ele. Quando é um sistema puxado, a partir da demanda dele, eu vou produzir para atender esse cliente. Ok, se eu estou fazendo um empurrado, certo? Eu estou fazendo muitos estoques. Então a gente enxerga que aqueles defeitos, aquelas não conformidades, ficam ali escondidas e ninguém vê. Os problemas não estão, a gente não enxerga esses problemas dentro do nosso dia a dia. A gente só vai enxergar esses problemas, essas dificuldades dentro da organização, quando eu tenho um sistema puxado. E aí dá uma oportunidade de mudança. E aí eu sou competitiva porque eu consigo enxergar as minhas oportunidades. Eu consigo enxergar as não conformidades. Eu consigo enxergar os problemas para trazer oportunidade de melhoria. Então se eu tenho ali muitas não conformidades, só que eu tenho estoque, entre eu vender o que eu tenho no estoque e resolver meus problemas de qualidade, eu vou vender o que tem no estoque. E vou deixando isso por último, né? Vou deixando aqueles problemas dentro da minha organização de vencer uma oportunidade de melhoria, certo? De resolver esses problemas, qualquer um desses aqui, né? Resolver esses problemas, diminuir o meu custo e ter uma mudança na minha organização e ser mais competitivo. Então, olha só. Eu já falei sobre gestão de projetos, eu já falei de projetos, eu já falei de Lean Manufacturing. e eu pego esses conceitos, né? De projetos, gestão de projetos e um no Lean, né? Então eu trago uma gestão de projetos Lean. O que é isso? Aplicação dos conceitos de Lean na gestão de projetos. É entender o que é valor para o meu cliente, é entender o que é desperdício no meu processo, que eu consiga pegar esses desperdícios e elimine nos meus processos ou tento diminuir o máximo possível dentro dos meus processos. vejo aquilo que agrega valor para o meu cliente e eu trago mais eficiência naqueles itens que agregam valor para o meu cliente. Então, olha só. Aplicação dos conceitos Lean de gestão de projetos com objetivos de redução dos desperdícios e aumento da eficiência dos recursos. Aumentar essa eficiência dos recursos é o quê? Olhar o que é valor e agregar valor, melhorar a eficiência dos itens que trazem valor para o meu cliente. Então, o gerenciamento de projetos Lean tem como princípio básico de entregar mais valor com menos esforço no contexto de projetos. Então, se a gente pensar dentro dos nossos exemplos colocados dentro de uma gestão de projetos, eu sei que um projeto tem início, meio e fim. Eu sei que o gerenciamento de projetos, existe ferramentas para gerenciar recursos, existe encontrar as habilidades, potencial para que os projetos sejam realizados do início, meio e fim, mas o Lean vai trazer esses conceitos, que eu traga valor para esses projetos, que eu, trazendo valor, eu seja competitiva. E dentro da gestão de projetos, para ser competitiva, eu preciso das mudanças que vão ser colocadas dentro dessa filosofia de Lean Manufacturing. E observe, é Lean Manufacturing, mas pode ser utilizada para qualquer contexto. esses conceitos de valor, esses conceitos de desperdícios, eles estão presentes em qualquer local, em qualquer organização, em qualquer empresa. Olhando aqui, vamos numa situação problema para a gente trabalhar dentro desses conceitos. O que a gente vai trabalhar dentro dessa situação prática, dentro dessa aula? A gente vai trabalhar numa construtora. Olha só, a construtora chama Vida Nova, uma empresa do ramo de construção civil, que visa desenvolver um novo conceito de prédios residenciais. Então, o projeto deles ia ter um novo conceito. Eles estão tendo uma mudança dentro das organizações ali. Eles querem sair, ser mais competitivos. Então, mudando todo aquele ramo de construção, eu quero desenvolver um novo conceito de prédios residenciais. Plantas serão personalizáveis, trazendo valor à construção. Por quê? O que eles entenderam aqui dentro dessa construtora Vida Nova? Que para os clientes deles, que o público-alvo aqui, para atender o público da classe A, ter plantas personalizáveis é algo que traz valor para o cliente dele. Então, ele enxergou que eu vou fazer um projeto, eu vou trabalhar com uma gestão de projetos Lean, e eu estou trazendo o quê? Valor para o meu cliente também, trazendo um diferencial das outras construtoras. Então, portanto, para que a empresa consiga desenvolver esse novo produto, que é esse novo prédio, esse novo a construção que é com plantas personalizáveis, quais providências devemos tomar? O que a gente vai trabalhar? Como que eu vou trabalhar essa gestão de projetos para atender esse valor desse cliente? Para entender esse cliente? O que eu vou trabalhar dentro de uma gestão de projetos Lean? Então, o que a gente precisa entender, precisa saber primeiro, é a complexidade e a incerteza. Quando a gente viu a complexidade e a incerteza, para essa situação, problema, para essa construtora aqui, eu tenho que conhecer os quatro tipos de complexidades e incertezas, baseados nas complexidades do ambiente técnico e do negócio. eu preciso ver para esse projeto se eu tenho muita complexidade ou muita incerteza de mercado, se eu tenho baixa incerteza de mercado ou baixa complexidade de mercado. Eu preciso entender as abordagens dos projetos Lean, entender como esses princípios de manufatura enxuta, gente, Lean Manufacture e produção enxuta, tá? São trabalhados e identificar o que é valor e desperdício, que é o ponto principal de Lean. Quando você fala de Lean, alguém fala Lean Manufacture ou Lean para vocês, vocês já pensam? Valor. E faz assim, né? O olhar do cliente, o que é valor, que agrega valor para o seu cliente. Agora, quando eu penso em desperdício, vocês lembram daqueles sete desperdícios e não esquece do mais um que eu comentei, né? Que é o desperdício do conhecimento. Então, será que dentro desse processo todo existe algum desses desperdícios? Será que eu preciso eliminar esse desperdício? Eu consigo eliminar? Será que eu tenho que fazer ações para eliminar ele? Ou eu tenho que diminuir e fazer o máximo possível de ações para até conseguir eliminar ele? E esse valor, como é que eu faço para agregar mais valor? Eu preciso conhecer esse cliente para agregar valor? Eu preciso saber o que ele quer como cliente. Então, nessa vida nova, nessa construtora, ela precisa saber da sua complexidade, precisa saber a sua incerteza e tem que saber das abordagens de ação de projetos Lean para conseguir tomar as ações necessárias para agregar valor para o seu cliente. E a gente vê isso na situação prática daqui a pouquinho, quando a gente vai resolver essa situação prática da nossa construtora Vida Nova. E aí Legenda por Sônia Ruberti